Salve galera Original Sneakers na área, eu sou o Thales, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e você que é novo por aqui, deixa o like, se inscreva no canal e segue lá no Instagram Original Sneakers Underline Outlet Nike Olha o que tem rolado na Outlet Nike De todos os Dunk que eu peguei na mão Esse foi o que entregou a melhor qualidade nos materiais Air Max SC R$ 399,99 R$ 599,99 no Air Max SC Não é fácil não, mas tem alguns tênis aí com até 40% de desconto Lindo esse tênis R$ 599,00 R$ 629,00 R$ 6,00 R$ 5,00 R$ 12,50 R$ 6,00 Tem bastante numeração R$ 6,00 R$ 5,00 R$ 9,5 R$ 5,00 bastante numeração esse tênis eu acho lindo principalmente essa CW e o todo branco eu já encontrei esse tênis no precinho na Netshoes não dessa CW mas já encontrei o modelo até que tem bastante eu estou na Outlet Nike do Só Marcas Outlet mais uma CW tem o Arashi esse Arashi me persegue toda vez que eu vou na Nike tem esse tênis às vezes tem outra Outlet multimarcas e lembrando vocês que em julho farei o Bazar original sneakers muitos tênis incríveis sempre abaixo do valor de retail e alguns bem abaixo praticamente quase todos os tênis novos sem uso julho e você que curte skate ou conhece alguém que curte skate olha o Arashi sensacional esse tênis 40% de desconto R$ 899,99 por R$ 489,99 não tem muitos R$ 12,5 R$ 10 não tem bastante sim essa CW tá muito louca não esse poderia ter feito um fit tá lindo demais esse tênis e essa bota aí então é isso galera em julho fiquem de olho Zona Leste de São Paulo vai ter muito tênis legal vai ter algumas roupas também vai ter mini ramp pra andar de skate pra quem curte ou só quer dar uma olhada na galera andando então não perca em breve estarei divulgando aí mais detalhes então vai rolar o Bazar aí com muitos mas muitos tênis vai ter do número 35 ao 43 tem bastante tem bastante numeração também no preto no branco 265 aí está bonito hein nos tênis femininos na parte dos tênis femininos tem muitos tênis legais mais Air Max SC e esse Waffle aí quem então Waffle 1 6,5 9,5 8,5 tem bastante tá muito bonito esse tênis 699 por 499 hein poderia ter um adicional aí né quem sabe aí no final de semana no dia dos namorados não rola não rola aí um descontão nas lojas bonitão esse Waffle 379 show de bola chegando na Copa do Mundo amarelo com azul só colocar uma calça verde já está Brasilzão 249,99 bastante 9,5 11 12 300 reais 349,99 dunque low 799 e 99 lindos tênis sem falar que os materiais e um dunk de qualidade nem sempre acha por aí hein Air Max 270 React Air Max 97 quero um Air Max 97 todo branco acho sensacional aniversário chegando aí né quem sabe eu não ganho um de presente 679 hein esse eu nunca tinha visto nem por vídeo nem por foto nem alguém calçando esse tênis o que acharam desse tênis 599 600 reais esse Kyrie aí eu acho ele bem legal acho ele bem legal não é um tênis que eu compraria mas eu acho ele bem legal de verdade o Jordan mil reais 999 e 99 eu acho esse tênis muito bonito eu não pagaria mil reais mas é um tênis que eu acho bonito se fossem uns 400 eu acho que eu levaria esse Kevin Duran 899 lindo demais esse tênis 699 e 99 esse Lebron eu já acho ele bem legal também não pagaria esse valor mas eu acho um baita tênis tem bastante 7,5 esse daí 7,5 8,5 9,5 195 reais e 99 centavos um bom preço tênis simples mas pra quem só quer um tênis vapor pro 454 454 esse daí vai cair mais sempre que eu vou ele está na loja ninguém leva ou quase ninguém leva com muitos tênis legais airmax airmax xc airmax sc o araxe ali sensacional way for one tênis básico tênis de basquete tênis confortável bonito bonito esse tênis aí muito bonito vapor max tem bastante no feminino airmax 90 show de bola esse airmax 97 está bem legal airmax 90 olha que tênis lindo 479 99 399 e 99 250 reais então é isso galera espero que vocês tenham curtido deixa o like se inscreva no canal segue lá no instagram original sneakers underline esse tênis aqui é sensacional olha o blazer mid e fiquem de olho bazar original sneakers vai estar sensacional muitos tênis bem legais e eu me encerro com o meu 1500 valeu e é nóis